Tchê! Seja muito bem-vindo ao Tchê News, afinal hoje é quinta-feira, vamos falar sobre o que está acontecendo por aqui. Tu já sabe, não é mesmo? O meu nome é Lizy Bueno, eu sou gaúcha e moro em Abu Dhabi desde 2009. Então, bora para a notícia! E o Tchê News dessa semana começa com uma ótima notícia. No início da semana, as escolas falaram que estão prontas, preparadas para receber os alunos agora em setembro. Oi? Só um pouquinho, gente. É que chegou agora aqui uma notícia que as escolas estavam se manifestando sobre o próximo ano letivo, dizendo que elas estavam prontas para receber, mas não que elas tenham autorização para isso ainda, né? Oi? Peraí, tá chegando mais notícia aqui. Obrigado. Olha que legal, gente! Agora, nessa última terça-feira, o ministro da Educação aqui dos Emirados Árabes Unidos disse no jornal que, sim, a escola vai reabrir normalmente dia 30 de agosto para os alunos e dia 23 para os professores... Não? Ah, só um pouquinho que chegou outra notícia. Muito obrigado. Ah, o governo está fazendo uma nota negando tudo isso que foi dito até agora. Eles estão dizendo que eles estão ainda olhando qual é o cenário da saúde para saber se vai reabrir realmente a escola ou não. Ai, gente, eles mudam o tempo todo. De um dia para o outro eles dão uma notícia, aí troca, bota outra. Sabe de uma coisa? Eu desisto. Tchê, pois é, por aqui é assim. Em um dia você recebe a notícia, vai dormir, quando acorda, mudou tudo. É uma grande caixa de Lego onde eles passam mudando tudo. Fazer o quê? A gente tem que estar sempre atento. E por isso eu criei o Tchê News e a minha página no Instagram. Assim tu vai ficar sabendo como que está acontecendo as coisas por aqui. E sobre a escola, é realmente isso. As escolas disseram que estão prontas para receber os alunos. Aí, não sei como, o ministro da Educação foi lá e disse que sim, vai reabrir dia 30 de agosto. E no outro dia o governo emitiu uma nota negando tudo, dizendo que eles não sabem como vai ser ainda. Mas que um dos cenários, por enquanto, está sendo o mais votado. Ou seja, 70% das aulas em sala de aula mesmo, na escola, e 30% online. O que significa isso? Ninguém sabe ainda, nem se vai ser assim. Então, o que fazer? Mas uma coisa muito importante para se saber é que o governo já emitiu mais de uma vez uma nota avisando que homeschooling não é aceito aqui. O que significa isso é, se você está morando aqui e vai pegar um programa de homeschooling do Canadá, por exemplo. Se você depois daqui dos Emirados vai ir morar no Canadá, ok. Porque ele é um programa de lá, é aceito lá. Porém, se você pegar um homeschooling aqui durante um ano letivo todo e no próximo ano letivo quiser colocar o seu filho numa escola aqui novamente, você não vai conseguir fazer no procedimento normal. Isso significa que o seu filho vai perder um ano letivo inteiro porque aqui eles não aceitam fazer o que? Regras do país. Bem, essa notícia não é nova. Você sabia que as ligações de áudio e de vídeo são bloqueadas aqui nos Emirados? É, já faz bastante tempo que a gente não consegue usar Skype nem ligações de áudio e vídeo do WhatsApp. Mas, com essa pandemia e o e-learning entrando na nossa vida, foi liberado alguns apps para funcionar, como o Zoom e o Microsoft Teams. Porém, as pessoas começaram a questionar aqui se esses serviços vão continuar liberados depois que a pandemia passar. E aí, para isso, o governo resolveu fazer uma reunião para discutir com as pessoas autorizadas a responder para a gente. Só que essas pessoas não compareceram a essa reunião que era virtual. Acredita nisso? Bom, então, por enquanto, não sabemos se o Zoom, Microsoft Teams e outros apps que até estão funcionando um pouco vão continuar liberados ou não quando essa pandemia passar. Mudando agora para uma notícia não tão boa, mas muito importante, porque sim, você tem que ficar super ligado nela. É que aqui nos Emirados Árabes Unidos foi feito um levantamento agora e aqui é o terceiro alvo mais atraente para crimes na internet. É, o cybercrime, como é conhecido, aqui é muito aplicado. Gente, tome muito cuidado se você vai morar ou já mora aqui nos Emirados Árabes Unidos. E muito interessante do jeito que foi escrita essa matéria, porque a gente pensa que esses crimes vão ser feitos contra pessoas que têm dinheiro. E, na verdade, não é assim que acontece. O que acontece é que os cybercriminosos não procuram vítimas, eles procuram oportunidades, como um batedor de carteira. Ele viu oportunidade? Pegou. Então é assim que ocorrem os crimes pela internet por aqui. Tome muito cuidado se você recebeu e-mail, mensagem, alguma mensagem até mesmo pelo WhatsApp, ou se você recebeu algum app, alguma coisa que está pedindo informações, que não é normal, ok? Por exemplo, senha, o número atrás do seu cartão de crédito, qualquer tipo de identificação, como data de nascimento, essas confirmações. Gente, não acredite, ok? Se alguém te perguntar, porque provavelmente pode ser um golpe. Já fiquei sabendo de muitas pessoas que tiveram a sua conta bancária completamente esvaziada por causa de um golpe. E como diz aqui na matéria, embora os países desenvolvidos estejam melhor preparados para enfrentar essas ameaças, As pessoas que usam o computador ou seu próprio telefone estão muito mais expostas a esse tipo de crime, não é mesmo? Se você ainda tem dúvida de que entre Emirados a lei é diferente, hoje eu vou te convencer que sim, é bem diferente. Você já ouviu falar que Dubai já reabriu tudo? Pois é, shopping, cinema, praia, parque, está tudo funcionando. Até o aeroporto já está tendo uma certa movimentação. Porém, assim que Dubai fez isso, abriu tudo, o que que Abu Dhabi fez? Fechou todas as fronteiras, tem barreira policial, ninguém pode entrar ou sair de Abu Dhabi. Porém, se você tem voo marcado pelo aeroporto de Dubai, você apenas vai ter que apresentar o seu bilhete, né? A sua passagem para os policiais nessa barreira. Ou se você trabalha em outro Emirado, você vai ter que aplicar uma permissão de movimento num app que eles já lançaram. Dubai abriu tudo, Abu Dhabi fechou. Agora, raciocina comigo, tenta me ajudar a entender. Se Dubai está aberta, Abu Dhabi está fechada, como é que pode ter sido confirmado que o UFC vai estar aqui em Abu Dhabi em julho? Pois é, a luta está confirmada de UFC em Abu Dhabi em julho, tendo as datas de 15, 18 e 25 já confirmadas. Gente, não estou entendendo nada. Só sei que essa notícia é muito boa para os fãs de UFC e vai ser lá na ilha de Iass. Foi noticiado que parte da ilha está apelidada de Zona de Segurança, que vai ter hotel, instalações para refeição, treinamento, tudo organizado especialmente para os atletas. Se você gosta de luta, gosta de UFC, fica ligado na notícia. Tchê, essas foram as notícias bem resumidas de como foi essa semana. Não esquece que no meu Instagram, lá no Stories, eu estou sempre colocando o que está acontecendo aqui em tempo real. Não esquece também de deixar o teu like nesse vídeo e de compartilhar o meu canal com todos os teus amigos, tua família, o cachorro, o papagaio. Todo mundo me ajuda a crescer aqui no YouTube e mostrar para as pessoas como é a vida na realidade aqui em Abu Dhabi, enquanto estiver morando por aqui, não é mesmo? Nunca se sabe o dia de amanhã. Tchê, muito obrigado. E não esquece, tem vídeo toda terça, quarta e quinta-feira aqui no canal. E eu te espero para o próximo vídeo. Até mais! Não, 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 não. Hã? Não? Tá, a gente vai de novo. Quando eu te der, mesmo se eu estiver falando, pode falar por cima, tá? De novo. É, eu comecei a rir. Não pode rir! De novo! Eu não posso rir! Vai rir! Que engraçado. De novo. Ai, não rir! Eu não me abri! Não tem pra de rir. Retardado, a gente ri de coisa besta. Tá, de novo. Ah, gente, só de uma coisa, desisto. Desisto.